Não gosto do conveniente Eu não me adequo ao teu modelo social Que eu acho um absurdo ser normal Que eu acho um absurdo ser normal Desacostumado a ser obediente Eu não sigo as tendências de TV, Rádio e Jornal Acho um absurdo ser normal Acho um absurdo ser normal Dali De pior Porque eu não sirvo pra qualquer adequação Eu não boto preço no valor moral Não quero ser robô televisão Porque eu não faço tipo moda coisa e tal Eu não consigo ser metade Muito menos a metade do que já é fracional Eu não permito dividir minha verdade Com ninguém que se destaque na aldeia Sendo que é banal Que eu acho um absurdo ser normal Acho um absurdo ser normal Eu 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 acho um absurdo ser normal Acho um absurdo ser normal Prefiro o nexo ao sexo casual Tô mais pra bicho do que gente O inverso é a verte em que me visto para além do visual Amar o diferente Dispenso pensamentos de refio Tô mais pra monstro do que gente Não quero tá coberto de razão e ainda sente frio Eu faço diferente Que eu acho um absurdo ser normal 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 Acho um absurdo ser normal Que eu acho um absurdo ser normal Eu usava o violão sem saber como fazer Então eu só pegava e colocava as notas Eu não sabia nem o nome das notas Nem nada Só sabia de vista E aí colocava e as coisas funcionavam Inclusive isso foi um ponto Uma característica minha Que as minhas canções são mais faladas Do que melódicas Talvez pelo fato de eu não saber cantar no começo Então era mais fácil ser um discursivo É muito mais fácil E aí as minhas canções no começo foram mais assim Ainda são Mas eu acho que com um toque maior agora da melodia Mas o compositor surgiu primeiro dessa forma Eu usava o violão não sabendo usar Mas me aproveitando dele, eu diria Agora ele se tornou um grande amigo Realmente fizemos as pazes, tá tudo bem É que eu comecei a destrinchar Criar como ofício o poder da palavra E transformá-lo em um exercício diário Pegava um assunto qualquer Sei lá Saudade Destrinchava esse assunto E transformava em música Sem precisar esperar pela inspiração Sabe? Tipo, não precisar que o momento chegue Um momento exato A canção, elas estão aí Elas estão todas doidas pra nascer E a gente vai lá e fisga E percebe e transforma em canção E ultimamente eu tenho recebido muito Muita encomenda Pra fazer canção pra outras pessoas E tenho feito muito parceria com Juliana Holanda Que foi a primeira música gravada por outro artista Que foi o Felipe Cato Que gravou uma parceria minha com Juliana Holanda Que se chama Eu Não Quero Mais Música Música Desculpa Meus olhos verdes querem amadurecer Meus olhos claros não conseguem compreender A culpa Sei que menti, mas também dói fazer sofrer E o sofrimento é suplemento pra crescer Não some e soma Meu sonho com teu Me aceita de volta Eu amo você Desculpa Meus olhos verdes querem amadurecer Meus olhos claros não conseguem compreender A culpa Sei que menti, mas também dói fazer sofrer E o sofrimento é suplemento pra crescer Não some e soma Não some e soma Meu sonho com teu Meu sonho com teu Me aceita de volta Eu amo tanto Eu amo tanto Você É, eu comecei ouvindo muito Pernambuco, assim, sabe? É engraçado que Tenho me tornado amigo dos meus ídolos Isso tem me trazido uma alegria imensa Tenho feito música com Lula Queiroga Que é uma das figuras mais importantes Do meu entendimento com a palavra E do meu direcionamento como artista Além dele, Lenine Ave Sangria E depois eu fui agregando o Internacional Acho que o Radiohead e o Damiel Rice São pessoas Direcionamento São bandas que são muito importantes Na minha sonoridade Principalmente na minha sonoridade Mas também tem o Manuel Cruz Que participou do meu disco E que é a minha maior referência atualmente É um português incrível Que é meio um geniozinho, assim Grava tudo e compõe e toca tudo E... Teve um disco recém lançado Lindo chamado Vida Nova E que tem me trazido muita inspiração Ah, pra mim foi uma alegria Muito obrigado pelo convite Inclusive porque Eu acho que é uma forma de Proferir E difundir A música Que é tão Mal mastigada Nos dias atuais Então eu acho que esse espaço É fundamental É pra si necessário Porque É um jeito da gente mostrar um pouquinho Com a estrutura Ideal o suficiente Pra que a gente fale E toque as pessoas E a gente compartilhe Nossas ideias E que a gente encontre Novos amigos E, enfim A roda gire Então é muito legal Poder estar participando disso aqui Música 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 Se não houver sossego Pratique desapego Se não houver o além, meu bem Não há motivo E sendo irrelevante Revele o verdadeiro e absoluto grito De um desejo utópico Que repele o óbvio Superficial Se não houver saudade Diversidade E se não há diversão Há diversidade Distância sim Separa menos que o orgulho Precisamos mais de pontes E não muros Fica claro Que é o escuro Que vem pra mostrar Podemos ficar juntos Se soubemos Está só o amor É um laço E não um nó Com querer conquistar Podemos ficar juntos Se soubemos Está só o amor É um laço E não um nó É um passo De cada vez É um laço E não um nó É um passo De cada vez É um laço E não um nó É um passo De cada vez É um laço E não um nó É um passo De cada vez É um laço E não um nó É um passo De cada vez É um laço E não um nó É um laço E por hoje é só, pessoal. Então a gente se encontra novamente Semana que vem. Enquanto isso Dá uma sacada em nossas direitos sociais Que tem muita música rolando por lá. Hasta la vista! Música 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 Legenda Adriana Zanotto